O quebra, 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 ei O baladeira music Robson Clay O jeito que cê faz É gosto azul demais Eu me amarro Eu viajo barro na frente da mãe Na cama é a Elisa E o seu vulgo Oi, calica O jeito que cê faz É gosto azul demais Eu me amarro Eu viajo barro na frente da mãe Na cama é a Elisa E o seu vulgo Oi, calica Eu sou o seu quem? Quem vai te meter? Cria malvado Quem te dá prazer? Eu sou o seu quem? Quem vai te botar? Botada com força Te faço jorrar Eu sou o seu quem? Quem vai te meter? Cria malvado Quem te dá prazer? Eu sou o seu quem? Quem vai te botar? Botada com força Te faço jorrar O jeito que cê faz É gosto azul demais Eu me amarro Eu viajo barro na frente da mãe Na cama é a Elisa E o seu vulgo Oi, calica O jeito que cê faz É gostoso demais Eu me amarro Eu viajo barro na frente da mãe Na cama é a Elisa E o seu vulgo Oi, calica Eu sou o seu quem? Quem vai te meter? Quem vai te meter? Cria malvado Quem te dá prazer? Eu sou o seu quem? Quem vai te botar? Botada com força Te faço jorrar Eu sou o seu quem? Quem vai te meter? Cria malvado Quem te dar prazer? Quem te dar prazer? Eu sou o seu quem? Quem vai te botar? Botada com força Te faço jorrar João E cara Murió Tá aqui linda em gravações E na vida número R.S. Carvalho